E aí você que é viajante, adora viajar como eu e tá aqui hoje assistindo o meu canal pra ver mais uma cidade que eu vou falar lá do episódio 32, onde eu coloquei uma lista de 30 cidades e hoje eu vou falar sobre a número 20. Não é bem uma cidade, é um monumento, um dos mais importantes do mundo, é considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno. Eu não tô falando de uma cidade, eu tô falando do Taj Mahal, que fica em Agra, na Índia. Vamos falar então um pouquinho da história do Taj Mahal e um pouquinho da minha experiência, como foi visitar o Taj Mahal lá na Índia. Vamos comigo agora então! E antes de começar a visita ao Taj Mahal, é bom saber um pouquinho da história desse grande monumento, um dos monumentos sem dúvida mais importantes. Não é à toa que ele foi eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno. O Taj Mahal não é um palácio, ele é na verdade um mausoléu. Ele é uma construção que o imperador Shah Jahan fez em homenagem à sua grande e amada esposa, Muntaz Mahal. Muntaz Mahal significa a escolhida do palácio. Mahal significa palácio lá na Índia. E Muntaz significava a joia. A joia escolhida era a esposa escolhida pelo imperador Shah Jahan como a sua preferida. E esse que é o mais importante monumento da Índia foi construído entre 1631 e 1653, por aproximadamente 20 mil homens. E ele é extremamente decorado, todo feito de mármore branco, com os detalhes em joias semi-preciosas, construindo flores, muito bem feito, para homenagear a sua terceira esposa, a eleita como a esposa favorita do imperador Shah Jahan. E só para você saber, o nome de nascimento da Muntaz Mahal era Arinande Banu Began. Ela era conhecida como Muntaz Mahal, porque ele colocou esse nome, o imperador Shah Jahan colocou esse nome, para mostrar que ela era a esposa eleita. Apesar de ser a terceira esposa dele, era sem dúvida a mais amada. E que aos 39 anos, faleceu logo após dar a luz ao seu 14º filho. E aí tem até uma lenda que diz que ele iria construir um mausoléu para o próprio Shah Jahan, para ele mesmo, do outro lado do rio. E que seria todo de mármore preto. E que depois, ele interligaria os dois mausoléus por uma ponte de ouro. Mas isso aí é tudo lenda. Não tem provas que indiquem que isso aí era realmente uma verdade. Ah, e como é que faz para visitar o Taj Mahal? A ideia é você ficar hospedado, eu aconselho você pelo menos ficar hospedado uma noite, ali na cidade de Agra. O bate e volta de dela e para lá, eu acho muito cansativo, eu acho que não compensa. Vale a pena pelo menos dormir uma noitezinha lá. E aí você acorda bem cedinho para pegar o nascer do sol. Chega lá no portão às 6 horas da manhã. É cheio de turista e você não vai ser o único a chegar a esse horário. Mas, chegando bem cedinho, você evita pelo menos as excursões e os turistas indianos que visitam a cidade. Pois é, tem muito turista indiano visitando o Taj Mahal. Não é só gente de outro país. Então, para garantir, vai cedo, porque esse horário é mesmo para os estrangeiros. Os indianos costumam chegar lá para as 9 horas, 9 e meia da manhã. E aí o outro detalhe é que para estrangeiro é muito mais caro. Cerca de mil rupias. Cerca de 50 reais. E aí você só precisa parar antes, que é um centro de visitantes, um centro turístico, para você comprar o ingresso. Esse ingresso já dá direito a uma garrafinha de água e também a um propé, que é aquela proteção para você botar no seu calçado. Já tem alguns anos que você não precisa mais entrar descalço lá no Taj Mahal. É só colocar o propé e você entra e visita tudo tranquilamente. Mas só fica atento que é proibido você entrar com comida e com alguns outros objetos que tem uma lista de coisas que é proibido. Mas o principal para a gente ficar atento é que a gente não pode realmente entrar com comida. Quanto menos coisas você tiver, menos você vai parar no momento da revista, que tem toda uma revista, uma parte que você passa por detector de metais. Normal, né? Um grande monumento como esse, tão visitado pelo mundo todo, faz parte desse processo. Então, quanto mais cedo você chegar e menos coisas você levar, mais rápido você entra para visitar o Taj Mahal. A dica é essa mesmo. Chega cedinho para pegar o nascer do sol, que bate uma luz incrível ali por todos os monumentos, todas as partes do Taj Mahal. Tem um portão de entrada, tem um espelho d'água e tem a principal tumba, onde está Mun Taj Mahal e também onde foi enterrado o imperador Shah Jahan. Ele é o único que fica ali, a tumba dele fica um pouquinho mais de lado e tirou toda a simetria que existe no Taj Mahal. E aí, depois de fazer várias fotos e vídeos ali de todos os lugares do Taj Mahal, para um pouquinho, senta, respira, tenta meditar talvez um pouquinho, refletir sobre toda essa história que aconteceu para esse monumento estar de pé até hoje, lá de 1600 e pouco, e está hoje praticamente assim, irretocável. É impressionante, é lógico que eles cuidam lá de vez em quando, fazem manutenção, mas olha, é um monumento assim para lá de bem feito, com muita riqueza de detalhes e pensado, é lógico, no amor que o Shah Jahan sentia pela Mun Taj Mahal. E foi aí que surgiu o Taj Mahal. Taj, que significa coroa, e Mahal, palácio. Então, é o Palácio da Coroa, lá em Agra. É realmente muito lindo o Taj Mahal, né? É surpreendente essa construção e toda a história que existe por trás desse grande monumento. Se você quer ir visitar um dia o Taj Mahal, coloca aqui nos comentários, tira suas dúvidas, que eu faço questão de te ajudar a fazer uma visita 100% e garanto também que você pode ir com um motorista, um guia, que vai te ajudar muito até chegar lá em Agra. É só deixar nos comentários. E se você gostou desse vídeo de hoje, dessa história que eu compartilhei aqui com você, da visita ao Taj Mahal, deixa aí o seu jóia, o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve bem aqui no canal se você ainda não é inscrito. Amanhã tem mais, hein? Assista aqui então o episódio 32 e me conta aí qual é a cidade de número 21. Amanhã eu vou falar sobre ela aqui no meu canal. Te espero então, um grande abraço, eat, travel, smile, comigo, Cristiano Prata.